O 22º Batalhão de Polícia Militar passou por obras. Cerca de um ano e meio de construção. Segundo a representante do Conselho de Segurança Pública do município Consegue, foram investidos cerca de 60 mil reais nessa inauguração. Mas a obra não está finalizada. Novas mudanças devem acontecer para melhorar ainda mais. A estrutura física do 22º Batalhão de Polícia Militar. Só como eu disse, ainda nós não terminamos. A previsão da obra seria de 120 mil reais pelo projeto inicial. Ainda ficou faltando a cozinha e o estacionamento. O delegado de polícia da cidade de Guarantã parabenizou o coronel Gildásio pela inauguração, a estrutura física do prédio. O coronel é um líder nato e tem feito um trabalho de congregação dos policiais, de união e um excelente relacionamento com a polícia civil. Segundo o coronel Puziol, comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar, a inauguração dessa unidade representa a aproximação da polícia com a sociedade, principalmente no centro da cidade. E agora a gente vai estar mudando de forma definitiva para o batalhão, até mesmo na questão central, próximo dos bairros, assim que a gente tem mais um índice de criminalidade. Então a gente vai estar mais próximo dessa sociedade. E vamos estar fazendo nosso serviço da mesma forma, com empenho, apesar de termos mudado de batalhão, mas o empenho será sempre o mesmo. Isso aí é uma motivação a mais para a tropa estar trabalhando. O coronel Gildásio, comandante do CR15, aproveitou para parabenizar a sociedade, que contribuiu para essa inauguração. E lembrou a visita do chefe maior da Polícia Militar ao município. Nossa, para a Polícia Militar é uma alegria de estar inaugurando essa obra aqui. É uma alegria maior de a gente fazer com que o comando-geral sensibilizasse para estar vindo, assumir o comando-geral um dia antes e já trazê-la aqui na cidade. Então hoje a gente fica vai-decido de estar inaugurando uma obra nessa magnitude, feita exclusivamente pela comunidade. Eu fico orgulhoso como comandante regional e agradeço a toda a comunidade. Hoje é dia de gratidão. Esse projeto, quer crer que não, um projeto de prevenção primária junto com adolescentes, Nós estamos entrando no núcleo familiar para criar uma comunidade de paz em toda a região. Exemplo que a gente vai montar o ano que vem, estendendo para Matupá, onde vai ter 25 alunos no período da manhã e 25 alunos no período da tarde. Então criar essa filosofia, a polícia é mais próxima da sociedade, da comunidade. Durante a inauguração, o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Jorge, ressaltou a permanência do coronel Judásio no município e parabenizou pelo serviço operacional e social no município. Tudo gostaria de agradecer a receptividade, dizer da nossa satisfação. Esse momento para mim aqui é importante, tem um significado especial. Meu pai teve a honra e o privilégio de comandar aqui quando ainda era o núcleo de Polícia Militar, ainda quando nós não tínhamos essa estrutura maravilhosa, era de madeira. Então tem um significado especial. A imagem que eu levo desse município, pela primeira vez visitando, é de uma cidade organizada, de uma sociedade participativa e de uma sociedade que tem um carinho especial pelo futuro, pelas crianças. Então eu entendo que a Polícia Militar tem feito um bom trabalho aqui, mas há muito ainda a se fazer, mesmo porque agora nós recebemos investimentos. Nós temos um prédio novo que, sem sombra de dúvida, vai impulsionar, vai motivar. Nós recebemos viaturas e aí nós temos que fazer um agradecimento todo especial ao governo do Estado. São sete novas viaturas, motocicletas. Nós melhoramos a comunicação. Antigamente você saía daqui do perímetro urbano, cinco quilômetros, já não se comunicava mais. Hoje, com a melhoria no sistema de comunicação, permite a gente desenvolver, inclusive, operações na zona rural, com qualidade, com comunicação. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos melhorar a nossa prestação de serviço a toda a sociedade. E gostaria de fazer um chamamento para toda a sociedade. Hoje nós temos com muita clareza que a redução da criminalidade não passa somente por ação de polícia. É preciso que todos se engajem nesse desafio que é reduzir os indicadores. Mas eu gostaria que a comunidade aqui de Peixoto continuasse dessa forma participativa e principalmente cobrando de nós, policiais militares, de outras instituições aqui presentes, que compõem a segurança pública, sociedade civil organizada, para que nós possamos todos, de uma forma unida, contribuir na melhoria da qualidade de vida. O coronel, o coronel Giudásio tem feito o operacional e também o social. Que imagem que se leva do coronel que te fechou desse vidro para a capital? Eu falei que a permanência do coronel Giudásio é um reconhecimento pela sua trajetória dentro da polícia militar e pelos relevantes serviços que vem prestando aqui. Então, em nome do coronel Giudásio, eu gostaria de parabenizar mais uma vez todos os policiais militares e dizer que nós estamos bastante tranquilos com o Giudásio à frente desse comando. Eu não tenho dúvida nenhuma que com a sua capacidade de agregar, com a sua capacidade de relacionar, nós vamos conseguir essa união com a sociedade e toda a população aqui de Peixoto, de Azevedo, sairá lucrando com essa parceria. Música 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 Música